Feliz 2021! Fé, esperança e muitas bênçãos de Deus, que neste ano copiosas bênçãos chovam em seu lar, que Deus abençoe você e sua família e a nossa família do canal Carlos Fé e Esperança sobre Rodas. Feliz Ano Novo! Um grande abraço e mantenhamos contato por todo 2021. Continuem compartilhando e dando like nos vídeos. Feliz Ano Novo! 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 Feliz Ano Novo!